O Espírito Santo está mandando a chamar a minha papada, se vai em pé lá perto daquela igreja, e se senta aqui. Quando eu chamei o Francisco, quando eu chamei o Francisco para cantar esse louvor, o Espírito Santo que me disse assim para mim, no final do louvor eu vou chamar ele. E tu vai fazer uma unção sobre a vida dele. E tu vai dizer para ele desta forma assim, diz o Senhor. Esta noite ele marcou este momento aqui para continuar. Porque o marco pensa, ele está determinando o céu para se tornar real na tua vida a partir de hoje. E ele me manda te dizer, alegre a teu coração, homem. Porque sou meu Deus verdadeiro, sou meu Deus fiel. E trabalhe no meu peito, e o meu peito é chegado na tua vida. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória. A glória. A glória. Cruza, aperte e não aperta aquela porta grande. A moça É Reclame Reclame Obrigado Pega essa falta Reclame Deve nem de orar por ele Quando eu tenho os dois O Senhor diz Vira para mim O Senhor Levante a mão para cá O Senhor te chama Aquela mulher de roupa verde Lá perto da porta grande Porque esta noite Eu quero que tu diga Para ela Assentir o Senhor Estou entrando lá dentro Deu mais para a noite E estou quebrando uma maldição Que há anos tem que trazer Para o seu menino Epa Epa Encosta ela mais aqui irmãs Levanta a mão Levanta a mão Satanás do inferno Esta noite o Deus Está vivo e é sagrada Acaba de botar um Aqui na casa dela Aleluia Aleluia Olha aí As coisas lá dentro Não vai mudar Pois o Jesus da Bíblia Sagrada Mandou o anjo Lá dentro da tua casa Esta noite Você pode glorificar o Com as palmas Após o meu Lá dentro da tua casa Nós deixamos ela pra você Lá dentro da tua casa Essa ameaça é sua casa Nós deixamos ela pra você Lá dentro da tua casa Cruza as mãos Rapaz Ele está tão trachada Deixa o trachado Ele está tão trachada O Senhor me deu uma visão contigo E a visão que Ele me deu Era você no pé de mão girada E você já teve vários Tentativo pra subir pra essa escada E chegar até o topo E não conseguiu Todas as vezes que você chegar na metade Dessa escada Elas se quebram E você volta A estaca zero E o meu Deus Diz Manda chamar Ele Passa a visão que eu te dei E diz pra Ele Eu estou construindo uma escada Diferente Para os teus pés pisarem E a partir desta noite Tu vai pisar no último Deixão Tu vai pisar no último Deixão É a primeira noite Da próxima Ele está aqui Olha meu Olha Aquela senhora que está do lado Daquele senhor morrinho O senhor aqui está com as mãos É Ele está assim Meu Deus Estenda a mão pra cá Encoste mais um pouquinho Aí Estenda a mão pra cá É uma cura Só de chamar a mulher Que eu vou mandar Que eu tenho uma cura Pra fazer Que um homem não pode fazer Por ela Mas eu posso E eu creio Eu creio no Deus Em que eu prego Eu creio que essa noite Mulher As mãos dele Vai tocar O que as mãos do homem Não pode tocar As mãos dele Vai arrancar O que as mãos do homem Não pode arrancar E o milagre do céu Não vai ter O que vai tornar real Na minha vida Vai se tornar A minha vida A minha vida Fechou? Fechou? O que as mãos do homem Se ele me tivesse Deve saltar Mas o Paulo Vai marcar Ela já está sentindo Que a sensação Por ela Essa Oh, oh, oh Espírito Amorzinho Você vai ser Quem é de caro Com a sua Com a mulher Tchau Você não quer O que as mãos do homem Não pode O que as mãos do homem O que as mãos do homem Tá no seu filho Que as mãos do homem 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 Ele é uma maravilhosa Ele é uma maravilha 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 Deve seus olhos Eu ia voltar Para o meu papismo Não faça isso Vai no homem Que eu vou te levar Manda ele ficar E pega E coloca tua mão Sobre o coração dele E diz tudo para ele Até hoje Não entende Que esse povo É caber O propósito É caber Mas essa mão De uma luz E até tu Mandou tocar A mão Sobre o teu coração E mandou te me sentar Colocando a semente E essa semente Vem pro pósito De altar É uma cama Nossa batalha E nesse propósito De altar Pois o Senhor Não há o homem Que possa impedir Não há barreira Que possa impedir Não há dificuldade Que possa impedir Porque está dentro Do que o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Muito Não vai nos corra da batalha Pensa que maldeiras não faça isso Coloca a hora em tua mão e vai lá no reino Eu vou te levá-lo Oito a pouco olhos sobre a cabeça dela Porque eu vou fechar uma sepultura esta noite Eu vou fechar uma sepultura esta noite Me mandou o Senhor dizer pra ti E vai delivar meu filho que eu quero é ser E esta noite esta sepultura foi fechada Nós deixamos ela pra você Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Esta casa é sua casa Ele disse Ele disse pra mim enquanto a hora ele vai lá no reino E quando tu chegar na frente ele vai naquele feijão E tu vai dizer pra ele desse jeito assim Diz que Senhor Lembra-te Onde já passava de ti Lembra A quantas piratas A quantas correntes A quantas prisões O diabo já tinha de fogo E dentro desse curado Dentro dessas prisões E nessas correntes Ele tinha um objetivo De matar De larga a vida E nenhum deles O Senhor O diabo conseguiu Fazer o que ele queria por um motivo Porque Deus tem um propósito na tua vida Não é negra sorte Não é acaso É propósito no mundo tem que viver Não é negra sorte É um propósito De Deus na tua vida As vezes passamos por causa da sua vida E quando saímos dessa situação Sabe o que dizemos? Eita Que sorte Eita Graças a Deus Escarpei dessa Você não escarpou dessa Não foi forte Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Era Ele que estava lá É Era Ele que estava com o Daniel na cova Era Ele que estava começando a pensar Que era o dinheiro na portada Não era forte Não era um acaso Era Ele Era Ele Era Ele Era Ele Eita Ele não vai gostar Isso Apesar Era uma situação eu preciso entender e é só um santo para cá e desligar a paz do mundo eu só quero parar os filhos eu só quero parar os fóruns e você me tenta eu tenho um canto direito a paz do mundo eu tenho um canto direito eu tenho um canto direito eu tenho um canto eu tenho um canto direito Eu vou dizer agora, vou decorar Vou decorar Você precisa entender o que Deus tem pra você aqui Eu vou decorar Eu vou decorar Onde está a mão do meu céu Tá na mão E eu vou decorar Essa feira de leite do livro E vou decorar E nunca mais tu vai sentir Essa coisa, esse medo Que tu tem sentido Ele toma de amar Eu vou decorar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu vou decorar Eu vou decorar Que casa é essa Que esse coisa já está dizendo É a casa É o terreno de três marcos Que casa é essa Nossa vida Nossa cor Nós somos casa Nós somos casa de quem? Do Espírito do Santo E quantas casas estão ocupadas Porque não deveriam estar nisso Quantas casas estão ocupadas Pela droga Pela bebida Pelo cigarro Quantas casas estão ocupadas Pela vaidade Lá fora E hoje o Senhor Quer que você Vida Dessa casa E Ele quer fazer morar na vida Ele quer entrar Ele quer tomar posse Dessa casa E na hora que você Permitir Ele entrar Ele não vai entrar forçado Mas na hora que você Permitir Ele entrar Você vai ver as coisas Começando lá Você vai ver tudo Se tornar diferente Você vai ver que a alegria Não vai ter A tristeza Não vai ter domínio Sobre a alegria Que a alegria Será maior Do que a tristeza Você vai ver que a solidão Ela não vai ter Mais domínio na tua vida Porque você vai Sentir a presença De um ser supremo Do mundo Como é que começa? Seja bem É assim A casa É Pode Lembrar Que a alegria Só pra ter solta 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 nós queremos ouvir nós queremos ouvir canta o nome nesta casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus nesta casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus 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 Ele mandou te dizer assim filha nesta casa 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 Quando é um acaso, se dá uma compilhão Vai te mostrar, porque eu te amo E me canter Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu não quero mais além Nós estamos fazendo o possível Que ela nasce, que ela nasce de casa E senta aqui abençoado Pastor Jonas, cadê o pastor Jonas? Está lindo? Pega aqui, para o presbígono Bota para cá Uma negra Vamos fazer um oração Pelo menos pedindo que já corre Meu Deus, está lindo, não está? Está lindo ou não está? Está Entra aqui, Deus vai agir Eu também creio Pega um outro, pega um outro Vem, vem de pastores Vem nos ajudar Vem pastoras Vem nos ajudar aqui Estuda a mão para cá, igreja Cadê a bispa Fátima na unha? Está aí? Fica bispa Fátima Fica Cadê a bispa Benedita? Está por aí também? Vem aqui bispa Benedita Passa a oração, por favor Passa a oração, por favor Fica com a mão Depois vocês pegam o papel E enxugam as mãos Passa a oração Passa a oração, nós Estenda a mão para cá, igreja Vocês vão pôr a mão junto com a rainha, viu? Vou derramar a oração, ele é Descobrida de entrada Isso Passa a oração na mão Pega para dentro Isso Ora Apresentamos a ti, Jesus Que te dê? E determinamos que essas maldições se quebram É a última campanha do ano É titular da queda de uma omissão Se não confiar uma omissão aqui São pessoas pedindo Que sejam quem é prato Que sejam quem é prato Que sejam quem é prato Que sejam quem é destruído E tem a gente que quer correr Ó, tem papel aí, deixa papel Deixa as mãos Ó, tem papel aí Ó, tem papel aí Deixa o papel aí 9h25 eu vou fazer duas coisas Que nós ensinamos Ainda vamos ilustrar a Santa Ceba Aqui no Coríntio Tem alguém que está afastado Eu vou começar pelo irmão Tomar uma decisão de reconciliar Chega de viver no mundo velho Tomar uma decisão hoje Tomar e voltar Essa é a maior atitude de novo É dizer para o Tiago Eu tenho pregado muito aqui Quando o ser humano não quer Não tem Deus que te venha Mas quando o ser humano quer Não tem Tiago que mantenha ele Tem mais alguém Está afastado, desviado Vou usar a palavra mais certa Hoje está aqui dentro Deus te trouxe aqui Quer tomar uma decisão de reconciliar Tem alguém além dele Não mesmo Vai deixar o que? A força do mal te prender Vai deixar os mal Pensar e dizer que tu não dá conta Tu já pegou várias vezes e não conseguiu Diga pro Tiago Eu tentei várias vezes e não consegui Mas eu vou tentar mais uma vez Levante e venha Vem Então leva a sua mão pra cá Então o Senhor tem obrigado A Bíblia não manda obrigado Vamos orar por ele Pai Teu filho tomou uma decisão de reconciação Perdoa seus pecados as falhas Escreve de volta o nome dele No livro da vida Escreva Diante do poder Diante da tua graça Senhor me aproveitando hoje É seu aniversário Que o Senhor deu a ele Muitos anos divinos sobre essa terra E que ele fez um instrumento Por transformar a alma Não de ser pensado pelo diabo Parabéns para a alma Das mãos de Satanás Ele come De Jesus Cristo Amém É mais? Parabéns para você Nesta rata negra Muitos anos divinos Muitos anos divinos Muita felicidade Amém Fique, fique Seja qual for circunstância Eu vou marcar Jesus Cri raiz O maior problema de muitos cristãos É que eles criaram folha Tronco Mas não criaram raiz E nas primeiras provas Nas primeiras tentações Ele diz Afundo Amém Ficamos em pé